A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 1 a 8 Naquele tempo entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem filho, os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensaram, este homem está blasfemando Mas Jesus conhecendo os pensamentos deles disse Porque tendes esses maus pensamentos em vossos corações O que é mais fácil, dizer os teus pecados estão perdoados Ou dizer levanta-te e anda Pois bem, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder para perdoar pecados Disse então ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou e foi para a sua casa Vendo isso a multidão ficou com medo e glorificou a Deus Por ter dado tal poder aos homens A diferença está aqui A multidão achava que aquele poder era dado aos homens No entanto, Jesus que é chamado filho do homem Mas ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus Por isso ele começa a transformar a pessoa a partir de dentro Teus pecados estão perdoados Depois transforma também por fora Toma o teu leito e anda Nosso Senhor com a sua graça e com a sua palavra Quer entrar em todas as estruturas da nossa vida Não fique qualquer recanto do nosso ser Na escuridão Não deixemos quartos escuros em nossa vida Nos quais a luz da graça de Deus não possa entrar Deixemos que os senhores cancarem essas portas E venha tocar em nossas paralisias Venha estender a sua mão Fazendo-nos tomar também os nossos leitos De paralíticos, de machucados, de feridos Para dizer-nos Que nós podemos andar Ele nos diga Para ir para a nossa casa, para a nossa vida Curados pela sua graça Palavra de vida eterna